E aí sim pessoal do canal do Coroa já estamos aqui para mais um vídeozinho daqueles informativos não vou dizer de preparação mas um vídeo mais lúdico um vídeo mais sem compromissos Obrigado é um vídeozinho é divertido e já vai ter um pouquinho de informação também vamos lá Por que que eu trouxe esse pistãozão aqui ó é o pistão da Husqvarna 360 colocando ele perto de uma nata de cerveja você consegue perceber que o bicho é um baitola de um pistão né velho e aqui o pistão da Kut Kut que é o vídeo que a gente vai fazer a questão de simplificar aí e dar algumas dicas a quando você for montar o seu motor seja ele qual for tanto de 50 de mobilete de RD de DT do caralho a 4 eu acho que só para 4 tempos é claro que não funciona porque o sistema de transferência de 4 tempos é totalmente diferente né velho então tá esse é o pistão da Prilia 50 cilindradas ele estava standard que é esse aqui ó só que ele quebrou comprei ela travada e coloquei amor na massa para gente fazer funcionar e consequentemente né vendê-la depois eu gostaria muito de ficar com ela porque é um cuti cuti de motoca né se pá eu fico se não pintar comprador aí a gente vende tá lá ó primeiramente o que que foi feito ali ó você prestar atenção naquela janela ali dentro de transferência eu dei uma uma leve 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 mesmo é limpada ali cara fiz um ângulo melhor ali por isso até aproximou um pouco mais mais da outra transferência aumentando ali um milímetro digamos assim nessa transferência fora o acabamento a moto vai ficar mais forte vai correr mais não mas ela vai sofrer bem menos na mesma performance que ela tinha anteriormente tá ligado aqui não ninguém vai voar com isso aqui não ninguém vai dar 200 por hora e que só não existe fazendo essas coisinhas aqui isso aqui é só para melhorar o fluxo aqui também a coisa que todo mundo faz aqui ó tá ligado isso aqui era arredondão tudo cheio de de rebarba aqui também ó tô aqui que foi feito aqui com a ferramenta né ó aqui foi foi realizado isso aqui o primeiro eu fiz depois eu levei para fazer o polimento e aí abri por o 025 né então aqui ele já passar um produto que já não aparece mais as marcas mas aqui foi feito a ver que tem uma faca aqui ó o que que acontece a mistura que vem debaixo do 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 virabrequinha aqui que vai ser comprimida ela vai passar aqui com muito mais velocidade né do que se tivesse aqui os quadradão não tava tão feio assim né mas não tava mas não tinha esse acabamento afiado aqui ó tá ligado então se você pegar sua motoca pega lá uma lima redonda ou uma ferramenta né uma dream ou uma retífica e faça esse esse afia né você vai afiar isso aqui tem gente que afunda também deixa isso aqui lá dentro assim ó para ficar uma com uma craterona maior também dá certo eu não quis fazer nada extraordinário só para melhorar mesmo o fluxo já que a motoca era originalzinha então essas coisinhas sempre é bom né dá um fôlego a mais aqui a parte dos a saída do escape também ela dá para ver que eu dei uma uma alisada não abri porque eu não quero preparar não abrir não fiz nada não reganhei estoporei nada admissão do cárter perceba que aqui não tem admissão porque o carburador vai lá no cárter isso já leva né esse motor a um nível maior de performance do que as motos comuns nacionais não que ele tenha mais mais desempenho que uma rd por exemplo mas o desenho das janelas e a diagramação desse cilindro ele consegue extrair mais potência em relação cilindrada né da motoca do que um motor nacional comum como isso aqui é como se fosse um cilindro de uma especialzinha então 50 cilindradas dela é equipar aí de repente uma mobilete preparada 75 cilindradas com não sei o que tal de repente é isso aqui original levando em consideração também que o pistão da mobilete é maior que esse né bem maior que esse então vamos lá as dicas se vocês prestarem atenção aqui ó existe uma marca aqui nesse cilindro nesse lado de pistão que foi uma fadiga dada por falta de óleo por excesso de temperatura desse lado e desse lado então vamos assinar lá aqui ó isso aqui é fadiga acima da orelha aqui ó pode pegar tudo isso aqui ó e desse lado também que seria o lado do escape e o lado da admissão mesma coisa a lá aqui ó vou limpar aqui ó falar como é que tá polido tá vendo ó então houve uma fadiga aqui tipo um quis travar se é que não travou tanto que quebrou a saia e desse lado também então o que que acontece vou pegar um pistão da roscorna aqui usado olha onde é que tá a fadiga aqui também ó no mesmo local ó aqui do outro lado também aqui pegou bastante houve uma dilatação fudida por falta de óleo de lubrificação ou por falta de temperatura aqui também ó aqui no meio pegou um pouco pegou até na válvula provavelmente e aqui então o que a gente vai fazer eu vou dar uma dica para a galera é para fazer um trabalho no pistão não é de performance não é para correr mais mas é para possivelmente evitar né no momento de fadiga que o pistão tem uma sobrevida é que pelo menos se for para trancar não vai trancar no momento que trancaria anteriormente sem a preparaçãozinha vai trancar alguns minutos ou alguns segundos depois por causa do da do esquema que a gente vai fazer para lubrificar para ter uma melhor lubrificação nessa região eu vou ali fazer o esqueminha no pistão novo e já eu volto vamos lá então o que foi feito aqui ó foi feito esses pequenos furinhos eu aconselho ser feito com uma furadeira de bancada porque a foda fazer vocês quiserem fazer um pouco mais certinho medir né tal marcar antes para furadeira fazer o furinho exatamente no mesmo lugar melhor eu fiz ele variado já que a função é só lubrificação nessas áreas mais complexas aqui do do no momento do funcionamento tem gente que enche de furinho enche de furinho faz alívio e não sei o que também funciona só que a como todo mundo viu aqui nos outros pistões você que tem moto você sabe quando tranca tranca é nessa região então não adianta lubrificar o resto que o resto não tem tanto perigo quanto essa região aqui ó como admissão é no cárter eu não preciso fazer o janelão esse pistão nem janela tem fiz aqui um furinho de lubrificação de uma melhorada só serve para poder passar uma misturinha ali a admissão mesmo é feito através do cárter outra coisa perceba aqui ó eu também fiz uma lâmina que eu afiei o pé do pistão olha como que é aqui ó é quadrado ó tá ligado o que que eu fiz aqui ó eu afiei ele para quando o pistão estiver descendo a mistura não tiver obstrução ela passar mais mais fácil né comprimir mais fácil na verdade então eu sei que isso aqui é uma coisa que tem preparadores que possam tá pode estar assistindo esse vídeo dando risada cara pode rir véi enquanto vocês riem a gente se diverte aqui ó tá ligado isso aqui é uma parada mais lúdica do que essa é a tua moto não vai andar mais não vai correr mais não vai dar pau em hornet não vai tá ligado simplesmente vai fazer uma melhora no momento de montar seu cilindro seu pistão fazendo esse tipo de coisa que se não quiser fazer também foda-se tá ligado todo dizendo aqui o que eu costumo fazer ó no momento que trava então o que acontece com uma gasolina tá cheia de óleo no momento do funcionamento isso aqui vai ficar cheio de combustível com óleo ó né por mais que aqui tá lisinho com o anel tá tá limba lavando ali limpando o cilindro no momento que ele desce que ele sobe aqui vai ficar sempre com um pouquinho a mais de óleo né no momento se for o excesso de de temperatura ou a falta de lubrificação ele pode durar um pouquinho mais e talvez até nem grudar por causa desse esqueminha aí e do cilindro mesma coisa como eu já falei né aquela limpada legal nas quinas lá com a ferramenta como a limazinha ou se tiver na mão é uma dreamer uma retífica o cilindro foi retificada retífica paulista tá ligado ó lá 04 de folga que eu sempre deixo 04 tô aquela boa maciada que todo mundo sabe no pau e na lenta uns pegão e depois umas horinha na moral depois outros pegão e assim vai não pode ser pegão direto se não estraga e não pode ser muito na maciota também você vai ficar seis anos 48 meses amaciando o motor e você não tem tempo para isso nem eu e nem a galera que assiste o canal então é isso aí vamos finalizando o videozinho aqui só um pouquinho obrigado por aguardar vou ficando por aqui falou valeu fui obrigado por aguardar vou ficando por aqui falou ó 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